Chuchuzinho, chingosa Quer uma perinha? Chuchuzinho aqui, ó Dois, ó Você quer perinha? Quer? Vou cortar pra você, bebêzinho Você quer, chuchuzinho? Ah, minha bebezinha Hoje é dia 24, novembro, 23 Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira, 24, novembro, 23 Deixa eu jogar, pegar a faca Minha bebezinha, chuchuzinho Pantuzico Pantuzico Chuch texted O que é isso? Uma chupetita Chupetinha de bebezinha Chupi chupi Chupetinha de bebezinha 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 mais delicinha que flor, sorvetinho de flor picolé de flor dói-se tem um calcinho chup-chup 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 dêêêêê se cê chup-chup pou é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apertei um pouco meu dedo aqui, Tcha Tcha. Tá difícil cortar aqui, eu tô apertando meu dedo aqui, Tcha Tcha, vou cortar só mais um pouquinho. Tá bom meu bebezinho? Chup-chup de picolete, abacaxi, morango, sambuíta, jouty-jout, bronzeira com limão. E balinha de coco, chocolate branco. Você não é de chup-chup. Minha barinha de coco, minha bonequinha, princesinha branquinha de neve, cadê seu príncipe encantado? Comendo frutas. Ah, mas cachorro não pode comer semente de tomate, não pode comer chocolate. Ah, e nem abacate, mas pode comer perinha, maçãzinha. Mas não pode comer uva, nem abacate, nem semente de tomate. Ah, e nem abacate, mas poderá comer picolé de banana. Rompi a maçã Ovelha do Celestial Minha alma Minha amigosa chiosa Minha chupi chupi Pega mais uma Pega pra gente pepizinha Tô tucotoco Peçou Pega esta Minha действительно Sincer Pega Minha Lute Minha 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 Tchau! Tchau! Meite Zappo! Churning Box! Ua! Arigatou! Ua! Arigatou! Ua! Arigatou! Sayonara! Karate Kichi! Ninja! Zippe! Scoring! Ninja de Narva. O! Nisa! Datou! Cool! Ninja de Portugalo! Ninja de Portugalo! Ninja de Italiano! Ninja de Espanhol! Oh! Nita! Nita! Tita da Alemanha! Ai, tchau, tchau. Como a filosofia diz, desde a Grécia Antiga, se algo que te fere, poderá lhe machucá-lo, mas se algo irá te preencher, com sabedoria preencha esse espaço e tire o imenso vazio de tua alma. Este congresso grego romano de teatro, diz, ser ou não ser? Eis o meu saber, do meu conhecer. O que será que está se atrever a acontecer agora, no presente passado e futuro? eu te pergunto, o que poderá me acontecer de agora em diante? algo se pensar. Porque a minha cordelinha é a mais linda e cheirosinha. Ela é a mais bebezinha, engraçadinha. Minha chupi 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 queridinha. Minha chupi chupi queridinha. a nossa é... Dg opposite mimoso x casos mimoso a boneca xamós a boneca E aí